E aí, cada um pro seu lado, agora somos três E o que vai se rir de todo o seu amor? Fazer de conta que ninguém errou e nada acabou Com essa luz a vez, passando a cruz e se abrigada Remédio pra que eu venha, amando o coração E amores mal resolvidos, é cura dos amazionados E são com orgulho ferido, dormindo em quartos separados São prego com o tempo perdido Cola a tia, cola a tia Olha nós aí Corações magoados, sofreram cada vez